Muito bem, eu já estou aqui recebendo visita e uma visita especial porque é interessante para você aí de casa que está reformando, está construindo e procura pisos de qualidade, não só pisos, tudo que você precisa para a sua construção você encontra sabe onde? Natodimo, grande Alexandre. Seja bem-vindo novamente meu irmão. Obrigado. Agora, o que é isso aqui rapaz? Preço, olha só os preços. Vamos para a câmera 3 diretor? Porque eu quero que ele mostre aberta aqui, porque o Alexandre vai falar para a gente cada piso. Eu fui na Natodimo esses dias atrás visitar, eu fiquei encantado com os porcelanatos, com os tamanhos dos porcelanatos e a forma. Chega para cá Alexandre? Vamos lá. Isso, vamos lá. E já pode ir falando já no detalhe lá. Olha só. Primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar mais uma vez aqui. Bom dia, cidadão, cliente, Três Lagoenses. Estamos vivenciando uma campanha que é comparada a Black Friday. Uma vez por ano acontece essa campanha, é o Líquida Jato Odimo, tá? Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão, exceto o material básico, está dentro da campanha, está fora da campanha, tudo em 10 vezes sem juros. Temos produtos com até 51% de desconto, tá? Somente essa semana, vai até sábado e sábado com horário diferenciado até as 16 horas. Trouxe alguns produtos aqui pessoalmente para mostrar. Temos aqui a colinha também com várias ofertas. Posso falar uma por uma ali, Israel? Por favor. Vamos lá. Olha só. Temos um piso cerâmico aqui a R$ 34,90 a acetinada. Aquele que a Mari perguntou se pode ir na garagem. Pode ir na garagem, tá? R$ 34,90, R$ 75,00 por R$ 75,00. Temos aqui também piso cerâmico por R$ 22,90 e você pode pôr na garagem, pode pôr interno, pode pôr externo. Fique à vontade. Temos também lá, olha só. R$ 90,00 por R$ 90,00 polido na marca Incesa. R$ 79,90, tá? Com quantos por cento de desconto lá? 41% de desconto. Temos também aqui, olha. Marca Helena, polido, grandes formatos de R$ 122,00 por R$ 79,90. Desculpa, R$ 74,90. Temos aqui também... Vem pra cá agora, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui na frente da câmera. Vamos lá. Começa. Esse é o par perfeito para você assentar interno e externo na sua garagem ou espaço gourmet. Eu tenho aqui na versão acetinada de R$ 95,00 por R$ 59,90. Tá com 37% de desconto. E tem o par dele também, que é no polido, tá? Grandes formatos de R$ 122,00 por R$ 74,90. Tá com excelente condição, excelente preço e grande oportunidade. Agora você aí de casa deve estar se perguntando. Olha só, mas esses preços é só porque tá aqui no TVC agora? Sim, mas também porque a Todimo preza muito pela qualidade dos seus produtos. Todos esses pisos aqui, eu faço um convite pra você procurar, Todimo, e conversar aí com o vendedor. Você vai ter a real noção de que não é simplesmente um piso. É produto de qualidade. Até na hora de instalação, não é mesmo, Alexandre? Exatamente. Tem suas particularidades de instalação, mas seguindo as orientações do fabricante, você vai ter aí um assentamento perfeito com produtos de qualidade. E sem falar que a loja tá aí com 10% sem juros nos cartões. Estamos aqui na 2, Alexandre? Vamos lá. Passa pra nós o endereço da Todimo aqui em 311, que é fácil. É fácil. Avenida Capitão Lindo Mancini, 311. Lembrou do antigo Mercado ABV, pode ir lá que tá certinho. Na João Carrato, que faz a rua lateral anexo à loja, tem o estacionamento coberto. A Mari dá a previsão do tempo, fala que vai chover, então não precisa se preocupar. Vai na Todimo, estacionamento coberto, deixa seu carro, vai fazer suas compras sem problema nenhum. Muito bem, Todimo. Gente, pode ir lá, pode procurar o Lucas, pode procurar toda a equipe de venda que é preparada, treinada para o melhor atendimento. Tenho certeza, certeza absoluta que vocês vão adquirir produtos como esse que trouxemos aqui. Isso aqui é só uma amostra. É uma pequena amostra, na verdade, porque a Todimo é grande, é gigante, por isso tem produtos de qualidade e preço que vai fazer a diferença, sabe onde? Lá na sua casa. Pensa naquela garagem com um piso desse. Visita a chefa, caramba, que isso, hein? Pois é, na Todimo você encontra produtos de qualidade. Grande Alexandre, te espero mais vezes aqui com mais produtos e preço bom, tá certo? Muito obrigado, até mais, estamos aguardando vocês na loja. Esse encaixe fica comigo, quero dar uma pesquisada.